Fala pessoal, Shark Tushnayar chegando pra mais Batalhas Fantásticas aqui no canal e hoje a gente já começa pela batalha do Henrique Gessner que mandou a batalha nos comentários dos vídeos do Batalhas Fantásticas onde vocês também podem mandar as batalhas de vocês é só seguir as regras certinhas que estão na descrição do vídeo ou deixar no Discord no chat do Batalhas Fantásticas mas ele mandou assim Fala Shark, segue o replay da final que eu disputei na Tier Monotap foi a primeira vez que eu fui tão longe em um torneio aí eu te digo, Celestila defensiva? claro que não o melhor é ela ofensiva descendo a porrada no time adversário é uma batalha monotype simbola, vem aí agora sim ele aí que tá trazendo o time Monestil contra Mono Voador fora que o Mono Voador do cara tem um lutador um fogo e dois ground, mano tinha um bastão de batalha, mas enfim o Henrique tá trazendo o time de Celestila, Scizor, Hitran Girashi, Stilix e Escadril contra o time de Togekiz, Raul, Lucha, Lantros, Charizard Celestila e Gliscor Flames que off, Suitsides, começa o Clap Clap contra o Stilix Sordidense dado no primeiro turno Stealth Rock levantado Toxic Orb ativado mais um Sordidense, quer levar todo mundo mesmo vem o Explosion 56% no Gliscor que recupera a vida vem a Campo Hitran no Balloon no Balloon vai dar o Hidden Power tá no chão aí o Gliscor fez absolutamente nada vem o Zard a campo é o Zard Y erra o Focus Blast toma na cabeça o Toxic tá no timer aí o Zard já não consegue mais entrar em Stealth Rock Hidden Power crítico 37 quebra o Balloon ele dá o Lava Pluma e deixa o Zard na rede do Toxic tá no chão menos outro Pokémon que bate em Steal vem o Nibiri Nibiri em campo vai acertar aí a Celestila com o quê? com o Orphquake então não acerta nada é imune recupera a vida no Leftovers vai trocar pro Raul Lucha Raul Lucha em Rock Celestila que nesse turno vai dar o Totomise aumenta a Speed aí da Celestila Celestila que vai dar Air Slash se livrar do Mutia Lucha aumenta aí o Special Attack em mais um estágio vem a própria Celestila do cara Flamethrower sai quase mata numa só Lich Seed é dado mas não tem Protects no mundo que salva essa Celestila ele troca então vai pro Landros Landros em campo dá item dele que não importa Flamethrower vem 41% o Landros recupera um pouco mais de vida o Landros vai tomar o Air Slash tá no chão morreu numa só do Air Slash mais dois Special Attack vem Toggekiss em campo Toggekiss em campo aí no Air Slash 54% vai flinchar o Sofrão do próprio Veneno recupera aí a vida mas morre pro Air Slash só sobra Celestila que se entra Air Rog só fica com 12% vai tomar o Flamethrower na cabeça e é mano nossa senhora muito bom próximo Rodrigo Oliveira Snorla que salvando meu fígado no último momento onde a esperança de ganhar já tinha ido embora mas se embora veio a batalha do Rodrigo ele aí que é o Milkshake 12 trazendo o time de Metagross Jansi Gudras Epitai Oespion Snorlax contra o time aí do Quartman 888 Jiglele Nidoqueen Arcanine Shame Golissopod e Pyro Entrum Play Music Off começa a Jansi contra Nidoqueen que seta os Rocks a Jansi também sem medo do perigo Earth Power quase morre numa só Earth Power nem tira 50% a Jansi recupera a vida Don Murphy Power está no chão só conseguiu tirar 46 danos Nidoqueen vem o Espion já ameaçando Espion em campo Dá o Psyche que finaliza Nidoqueen não tinha resistência no time do cara vem Tyrantron Tyrantron em campo Head Smash mata o Espion Scarf Tyrantron vem a campo agora Metagross Metagross em campo vai acertar o Shame na troca com um Mirror Mesh 67% toma o Earth Power fica bem baixo toma outro Mirror Mesh o Shame está no chão mas Metagross está baixo e vem o Tyrantron Tyrantron em campo na troca para o Septyar prevendo um Earthquake vem um Super Power tira bastante vida do Septyar o Septyar que nesse turno vai acertar o Golisopode entrando em Rocks com Mega Septyar com o Drain Punch Septyar físico o Golisopode já ameaça de volta Septyar vai tomar o Sucker Punch já está no chão vem a campo agora Gudra Gudra contra Golisopode vai dar o Draco vai tirar o Golisopode de campo mesmo recuperando vida na Citrus Emergency Exit ativado vem o Tyrantron Tyrantron em campo Outrage dá uma porrada Bullet Punch não mata o Tyrantron e vai dar Outrage vai finalizar o Metagross no crítico o último Pokémon Snorlax contra 4 Snorlax vai tomar o Outrage 47 fica confuso dá um Curse é um Curse Snorlax com Leftovers com Leftovers Tyrantron continua dando Outrage não é o bastante para matar vem o Rest Rest dado Tyrantron sai da confusão dá outro Outrage tira 29 dessa vez Sleep Talk ou não só está dormindo mesmo mais um Outrage Snorlax que nesse turno continua dormindo recupera a vida Snorlax contra Glele Glele entrando em Rocks Snorlax acorda dá o Curse aumenta mais ainda a defesa se for Fic Fat o Glele e o Arcanine não tocam vai ser o Mega Glele dá o Explosion só tira 27 ele vai dar o Rest recupera toda a vida do Snorlax entra Golissopode em Rocks vai levantar o primeiro Swords Dance perigoso e Snorlax vai levantar no segundo Swords Dance e Snorlax continua dormindo vem agora o Liquidation 61% acorda dá Frustration se livra do Goliço faltam dois Pokémons o Tyrantron não mata o Arcanine se só tiver Flare Blitz também não mata vai dar Intimidation vai dar Flare Blitz 15% e Snorlax nesse turno vai dar Frustration se livrar do Arcanine recupera a vida só sobra o Tyrantron e Rockers e e e e mano qual será que era o último golpe dele velho Curse e Rash não tinha Sleep Talk será que era outro golpe de atacar velho mas enfim ganhou próximo Gravelord Luiz mandou dois replays aí o primeiro é Porygon 2 pegando a ability do adversário e usando a seu favor na letter e também Meloeta brilhando em monotype mandou a letter então se bora ver as duas batalhas monotype dele aí começando pela batalha aqui de mono normal contra ground ele aí tá trazendo um time de Porygon Zelo Pany Smirgle Chance e Porygon 2 e Ditto contra o time de Mamuzoi Nidoking escadril mudsdale gasto do Steelix Play Music of Six Sides começa o Steelix contra o mil e uma utilidades vai tomar o Spore na cabeça tá dormindo o Steelix gasta o primeiro turno obrigatório e troca vai pro Nidoking no Stick Web da Isla de Wave já cai no Sash ele devolve no Nidoking usa Stealth Rocks Nidoking que vai da Isla de Wave finaliza o Smeargle e vem a campo Porygon 2 da Trace no Sheer Force troca pro escadril que entra em Rocks Web e vai tomar na cabeça um Ice Bean tira só 39% o escadril da Rapid Spin limpa todos os Hazard mas vem mais um Ice Bean e o escadril tá praticamente morto vem Mamuzwine Mamuzwine no Ice Bean só tira 20% Mamuzwine nesse turno vai acertar Chance com Super Power 83% praticamente vai levar uma kill já era Chance vem a campo aí contra Mamuzwine agora a Lopane a Lopane que também vai acertar alguém muito forte agora Lopane vai dar o Power Up Punch 15% no Nidoking aumenta o ataque dá o Return finaliza o Nidoking faltam 5 pokémons entre o Gastrodon Gastrodon que vai subestimou deve ter dado ataque direto se move vem vai dar o Hydro Vortex a Lopane aguenta vem o High Jump Kick já era o Gastrodon faltam 4 pokémons vem Escadril Escadril em campo é Scarf mata a Lopane aí no Earthquake vem a campo dito copia o Escadril devolve aí no adversário no Steelix entrando um Earthquake é to hit que o Steelix vai tomar aí no Earthquake tá no chão vem a campo agora Muddesdale Muddesdale que esse turno contra o Porygon que deu Trace no Stamina vai dar um Earthquake também 27% aumenta a defesa do Porygon troca vai pro Mamuzwine Mamuzwine que vai tomar o Ice Beam 15% vai dar o Super Power 42 mas aí o Porygon aumenta a defesa por conta da habilidade do Muddesdale Fall Play 39 Super Power não vai matar aumenta mais ainda a defesa ele aproveita e dá o que? Fall Play mata o Mamuzwine faltam dois Pokémons tá quase sem vida o Porygon Muddesdale deu o Recover foi mais rápido dá o Close Combat não é nem de perto bastante defesa aumenta mais ainda o Muddesdale vai dar o Forward e a GG a habilidade copiada funcionou muito bem você é louco você é louco muito bom ai esqueci tem mais uma batalha vou mostrar a outra dele aqui a outra dele é ele de Mono Psychic contra Mono Normal ele entra trazendo um time de Giraxi Galete Victini Latias Meloeta e Mil contra o time de Lopane Lainuni Suelo Dito Chance e Porygon Play Music Off começa o Ledes para Flint For Thunder Wave na Chance que também dá Thunder Wave no Giraxi vem Stealth Rock vem Stealth Rock Giraxi contra Lopane Lopane no Iron Head já tomou 49% tomou muito vai dar Mega dá o Drain Punch cura um pouco da vida e o Giraxi vai aproveitar e paralisar a Lopane Lopane paralisada aqui nesse turno vai dar o Drain Punch de novo 42% recupera praticamente toda a vida e toma um Iron Head na cabeça 44% também Giraxi vai tomar o Drain Punch vai cair Lopane paralisada 66% da vida vem Victini Victini mostra a entrada vai ser o Porygon 2 entrando em Rocks tomando na cabeça um Bolt Strike 26% não tira muito vem o Mil Mil a campo ele dá o Recover recupera toda a vida Mil contra Porygon vai aí trocar para Chance Chance em Rocks Mil vai vai dar o Willow Isp queima mas não importa porque a Chance saindo se cura Chance contra Mil e o Turn é dado vem a campo Victini entrando em Rocks Chance Thunder Wave paralisa o Victini Victini paralisado troca vai agora para o Porygon Bunnies contra Porygon 2 vai dar o Vcreate 54% se fosse isso na outra hora tinha matado mas não quis Recover sai vai paralisar ainda por cima o Victini Fall Play sai o Victini está no chão praticamente de graça vem Galeide Galeide ameaçando todo o time do adversário vai dar Sword Dance em vez de atacar vai tomar na cabeça o Discharge 22 paralisa ele dá Close Combat consegue finalizar o Porygon 2 faltam aí 5 Pokémons vem o Dito copia aí o Galeide Galeide que esse turno vai tomar o Shed Sneak está no chão entra em campo agora contra esse bicho o Mew Mew contra Dito Shed Sneak 46% dá o Eloisp queima o Dito pelo menos o Dito queimado no X1 agora vai perder para o Mew o Mew que só precisa recuperar a vida exato o Rust dado o Dito esse turno queimado vai continuar dando Shed Sneak vai sacar então o Dito para o Mew velho vamos ver Mew contra Dito Dito Shed Sneak 23% Flamethrower finaliza o Dito mas o Mew ficou baixo vem a campo contra o Mew o Swellow Swellow em campo entrando em Rockies dando o Bull Burst finalizando o Mew no crítico vem a campo contra o Swellow a Latias Latias contra o Swellow vai trocar para a Chancey que entra em Rockies toma na cabeça oh não toma porque o Drake eu errou Chancey contra Meloeta Rebecca Sugar no Thunder Wave paralisa ela estoura o Z-Move é o Z Celebrate aumentando um de estágio em todos os stats Soft Boy Rebecca Sugar Psych crítico 32% não abaixa o Special Defense Seismic Toss sai 29% vem mais um Psych 22% da Soft Boy o Seekura ele que esse turno vai ficar paralisado infelizmente mais um Seismic Toss 25% vai dar o Rest é o 7% lá de Rest e será de Snore mano Seismic Toss vai agora dá o Smart de fato 12% Flinch o que é muito bom é praticamente um Girash 12% não Flinch dessa vez o Seismic Toss sai ele nesse turno acorda dá o Psych 21% não abaixa o Space Defense vem o Thunder Wave nesse X1 vai demorar um pouco vai ficar um atacando o outro Seismic Toss contra o Snore vem mais Seismic Toss vem mais Snore esse turno ele acorda e já cura a chance aproveita e também cura vai continuar dormindo vai dar Snore 12% Flinch vai dar Snore 13% dá Seismic Toss em vez de se curar a Rebecca Sugar nesse turno aproveita dá o Psych 22% não abaixou uma vez sequer a Special Defense da Chance mais um Psych 22% continua sem baixar meu Deus agora ele trocou peraí vem Lainune Lainune em campo vem o Psych tá no chão numa só vem a campo contra esse bicho agora Lopane os dois paralisados paralisa Lopane no turno que vem o Rest agora ele é mais apto que a Lopane a Lopane vai tomar na cabeça um Snore praticamente Flinchou por causa do Snore nesse turno a Lopane tá no chão faltou dois Pokémons entra a Chance Guerreira vai tomar na cabeça aí um Psych 21% não abaixa a Special Defense Soft Boy cura e volta agora abaixou uma vez 31% atirando agora Seismic Toss vai morrer porque não curou já era a Chance só falta o Suelo o Suelo em campo vai dar aí ou vai tomar na cabeça deu o Rest em vez de tacar meu Deus o Suelo vai dar o Boom Burst 41% mas vem o Snore o Suelo vai cair e é era só uma chance com o bicho mas é louco próximo Hyperion 1,2,3,3 Monotype a tier do Matchup nem tanto então vamos ver por que não é só Matchup ele aí que tá trazendo o time Monodragon contra o Mono Fairy aí de fato tá na desvantagem muito grande Dragonite Latios Chomp Altaria Kyurem Dragalge contra Finny Cocu Azumar e o Klefk e Bulo e Diancy Play Music Off começa o Kyurem contra a Diancy praticamente me dá uma kill Mega Diancy Moonblast Kyurem no chão vem a campo contra a Diancy agora o Latios Latios que vai dar Hidden Power Steel e já era a Diancy vem Klefk contra a Chomp no Reflect levantado ele troca pro Latios na troca pro Coco o Latios que nesse turno vai dar Defog limpa as Screens o Coco que nesse turno vai dar vai matar o Latios será que é Specs velho mas vem o Chomp Chomp em campo contra Bulo Bulo troca o Terreno Earthquake sai só tira 13% Bulo em campo contra Chomp troca pro Dragalge o Bulo tá o Stonehead 42% cura o Dragalge aí no Grass Terrain mostra a entrada vai ser o Klefk no Hydro Pump preview a troca 88% deu crítica ainda por cima cura mais um pouco vem o Reflect Hydro Pump Klefk no chão faltam aí 4 fadas contra um Dragalge tapa o Coco em campo tapa o Coco que vai acertar a Altaria com o que? Dazzling Glin quase mata a Altaria numa só Mega Altaria toma um Dazzling Glin está no chão vem a campo contra o Coco o Dragalge de novo Dazzling Glin sai 46% devolve o Slug Wave finaliza o Coco faltam 3 fadas é isso mesmo vai tapa o Fini tapa o Fini em campo Scout sai não mata porque é resistido toma o Slug Wave na cabeça também está no chão faltam duas fadas aí vem o Azumaril dá o Play Rough se livra finalmente do Dragalge vem a campo Garchomp Garchomp dá o Earthquake 31% Azumaril dá o Play Rough finaliza ou não porque o Chomp é Sash o Chomp cai no Sash dá o Rough Skin o Azumaril dá com a gente finaliza o Chomp mais o Azumaril vai tomar mais um turn de Rough Skin acaba o Reflect vem o Dragonite Dragonite dá o Extreme Speed mata o Azumaril porque é Bendy vem a campo o Bull Bull e Dragonite o Bull tem Stone Edge Stone Edge vai ser dado no Dragonite dando o Extreme Speed 49% Stone Edge 39% mas estava com muito Skate agora não está mais vem outro Extreme Speed 53% erros Stone Edge ai não teve jeito Edge Edge mano tenso velho tenso que triste cara você é louco e para finalizar o Batalhas Fantásticas de hoje a última de hoje ai é do Spark Briar que mandou aquela batalha que acaba em 3 segundos porque o Haxorus é roubado mano então simbora ver o Haxorus roubado ai ele que é o cara de cima o Ekleus contra o K-Man 2002 KSD o adversário de Stakataka Snorlax Muck Nidoking Lattes e Aerodactyl contra o time de Shuckle Haxorus B-Sharp Chandler Nidoking Rotomol Play Music Office de Sides começa o Stakataka contra o Shuckle Shuckle que vai acertar as webs vem o de Aeroball 24% mas agora está também Stealth Rock vem Stealth Rock 2 Stakataka vai dar em core no Stakataka fica preso no Stealth Rock troca pro Haxorus e o Stakataka ficou em campo louco velho aí subestimou o Dragon Dance vem Dragon Dance dado continua dando Stealth Rock acabou em core mas agora o Haxorus da Earthquake finaliza Stakataka e mostra a entrada se não tiver Scarf está ferrado vem Aerodactyl Aerodactyl em campo não é mais rápido toma o Outrage está no chão cadê a resistência Nidoking em webs em rocks vai tomar o Outrage também está no chão cadê a resistência entra em campo Monkey de Alola a Monkey Alola em campo em rocks toma o Outrage cadê a resistência fica confuso o Haxorus entra em campo Snorlax será que morre numa só velho entrou em rocks vai dar o Z-move no Z-move morre numa só Devastity Drake já era Snorlax só falta Lajas Lajas em campo vai tomar aí na cabeça o Outrage e é de jeito mano escroto velho tipo ele tinha resistência mas ele decidiu ficar em campo depois e cora e na conta dele também né velho então essas foram as batalhas fantásticas aí pessoal eu fechado caralho errei o fechamento que bosta velho eu ia fechar do outro jeito e pessoal essas foram mais batalhas fantásticas fantásticas treinadores Pokémon